E aí galera, mais um vídeo do canal AJRDA75, tô aqui na Motocenter, que é um dos amigos aí dos grupos aí, da Raposo, Nery, nós vamos fazer aí a troca, a substituição da pastilha traseira, vamos ver como tá essa bagaça aí, como que tá, já vi que já tá bem no limite, não sei se dá pra ver, tá bem estreitinho, já tá quase chegando no ferro, E as meninas vão fazer a retirada aí, olha lá, bem no ferro mesmo já quase, quase no ferro, quase no ferro, conseguiu acertar, é, quase no ferro, e aí vai fazer a limpeza, é, então vamos fazer a troca aí da pastilha, Fazendo a substituição aí da pastilha Ó, ó, como é que, vou levar no mais claro aqui, ó, a pastilha tá bem comida, bem comida mesmo, ó, no talo, no talo, ó, Vamos colocar a pastilha, a pastilha nova da Fazendo uma limpeza aí da pinça A gente vai colocar a pastilha da Cadê a pastilha? Deixa eu ver a pastilha Vamos colocar a pastilha da potência Essa pastilha é top, ó Eu já coloquei nas outras motos, é uma pastilha muito boa, ela te dá um grip bom, de freio Eu vou trocar, eu vou trocar praticamente, eu vou trocar o kit já, mano Falta a traseira, como a dianteira Olha, ó Aqui a outra pastilha, do outro lado também tá bem comida, ó Bem no talo Então galera, tem que ser feito aí a manutenção preventiva aí, trocando as pastilhas de freio Lembrando que se você não trocar a pastilha, a primeira coisa que vai comer aqui vai ser o disco, ó O disco tá bem... ele não tá comido não, mas tá... já tá chegando no desgaste Mas é isso aí, vamos acompanhar O mecânico tá fazendo aí a retirada das pastilhas A gente vai colocar as pastilhas da potência É uma pastilha aí mediana, intermediária, na qualidade Ela fica douradinha lá, ó, que bonito que fica Tá chegando? O중에iro também fica de... Onde o generous vai? Onde o excesso vai vir? Está bem. Agora uma vez a gente se deixa numa posição antes. Porque não vai ser uma posição antes. Porque não vai ser uma posição. Porque não vai ser uma posição antes. Porque não vai ser uma posição. E aí, instalando a pinça aqui, já colocou o freio, novo freio, ficou douradinho, ó, lembrando, galera, que a pastilha de freio foi trocada com 13.400 km, durou a pastilha original da pastilha na primeira troca, tá? Então, rodou bastante aí a pastilha original, vamos ver quanto tempo vai rodar essa pastilha aí. E aí, galera, aqui, ó, a dianteira não vai precisar trocar ainda, não chegou no nível de segurança da troca da pastilha, é realmente a traseira, vai dar uma limpada aí, ó, e só vou usar a traseira mesmo. Bom, é isso aí, galera, trocada a pastilha, não vai precisar trocar a pastilha dianteira, tá? O motinho tá aí, tô aqui na motocenter em Osasco, aqui, do nosso amigo Nery, aqui, do grupo Moto Raposo, Clube Moto Raposo, estamos trocando aí a pastilha em frente e traseira, que tá horrível, tá no ferro. É isso aí, beleza, galera? Aí, ó, as pastilhinhas aqui, ó, acabadas, destroçadas, e já era. Valeu, fui, abraço, até o próximo vídeo.